Olá, sou eu, Kevin Parker, seu amigo de sempre, você sabe. Eu mudei muito desde que eu fui picado por uma aranha radioativa que escapou de laboratório. Mas aí eu me tornei um herói. E eu ofertei muitos vilões, como o Dwayne de Verde, o Venom, o Doutor Octopus, o Lagarde... E agora, quem sabe que vai esquentar mais? Ah, eu tô aqui, mas tá de... E aí, não sei se sou aranha. Caraca, ainda bem que eu tô de... de traje. Ok. Aê, Felicestes, o que que foi? Tem um rinoceronte bem ali. O rinoceronte? É. Precisamos que você enfrenta ele, tá bom. Mas olha, deixa eu falar aqui. Oi, garota-aranha. Oi, Camilo. Oi, olá, olá. Eu sei que você quer, tá. Você sabe, eu me costumo, eu te amo. Oi, Beto, oi, 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 oi. Pera lá, oi. Vai, Kelly, vai, Kelly. Vai, Kelly, vai, Kelly, vai, Kelly, vai, Kelly, vai, Kelly. Vai, cara, para ele. Tudo bem. Eu vou esfeitar esse rinoceronte agora. Ah! Aê, aê, o rinoceronte. O que que você tá fazendo aí? Ah, eu vou acabar com você. Então pode vir. Que eu vou também acabar com você. Toma essa. Ah! Toma essa. Ah! Toma! Ah! Toma! 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 Caraca, você é muito forte. Ah! O que que eu vou fazer? Tem que correr daqui, tem que correr daqui. Ah! Vou te prender na minha teia. Fiquei na minha teia. É. Toma aí. Ah! Ah, me prendeu. He. Vem, vem, vai ficar preso de novo. Vem aqui. Você. Vem cá. Ah! Ah, caraca, maluco, maluco, maluco. Vou te prender mais ou mais uma vez na teia aí. Ah! Ah! Agora eu vou te... Derrotei! Ah! Ah! Eu voltarei, garoto aranha. Ha! Vai voltar nunca. Pois eu sou bem forte. E eu sou garoto aranha. O herói dessa cidade que combate vilões, combate também os ladrões e tudo mais. Mas agora... Ah, é. Consegui derrotar agora. Melhor deixar essas teias pra lá, né? É melhor eu... Eu... Falar com os... Com os policiais. Policiais! Ah! Você conseguiu derrotar o rinoceronte? Consegui. E ele falou que o nome dele era tal de... Rino. Rino. Tudo bem. Vamos levar ele pra prisão. Prisão. Beleza, policiais? Já é isso. Deixa eu ir pra aqui. Aí, galera. Consegui salvar... Consegui salvar a cidade de um rinoceronte chamado Rino. Aê, Kevin. Parabéns. Parabéns. É, parabéns, Kevin. Parabéns, Kevin. Parabéns. Parabéns. Ah, de nada. Riquelme, Beto, Nicolas, Gustav, Camille e lá. Bom. Agora... É... Bom. Agora eu vou... Eu vou pra minha casa e... Falou, gente. Falou. 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 Ai, ai. Na hora de a minha casa ir pra cá, velho. Esqueci, velho. Essa casa aí a gente... A gente não mora mais. A gente mora na outra casa agora. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Soltar a teia. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Acho quebrou essa seca. Deixa eu soltar mais uma teia pra cá. Soltar mais uma teia pra cá. Agora eu soltar mais uma teia pra cá. Ah, beleza. Ok, cheguei. Deixa eu chegar logo. Ah, beleza. Ok, cheguei. Ah, ok. Cheguei. Oi, tchau, amigo. Ah, oi, Kevin. Tudo bem? Sim. Enfrentou aquele rinoceronte malvado? Enfrentei. Enfrentei esse rinoceronte. De que tava destruindo a cidade. Muito bem. Seu tio bem... O tio bem deve estar... Está orgulhoso de você. Eu sei. Eu sempre orgulho ele. Orgulho ele, na verdade. É. E ele sempre diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu sei, tio. Agora é melhor eu ir pro quarto. Eu vou pro quarto porque eu vou te esquecer um pouco. Tá bom. Caraca, mano. Nossa. Nossa. Essa batalha contra esse rinoceronte foi... Foi... Nossa. Foi cansativo. Mas... Tudo bem. Agora deixa eu guardar a minha roupa aqui. Deixa eu guardar a minha roupa. Deixa eu guardar agora também os... Minhas... Minhas coisas que me... Que... Beleza. Guardei. Agora... Eu vou dormir. Ah. Eu vou te sussar um pouco, né? Ah. Beleza. Tomei uma fórmula e fiquei bem forte. Agora eu vou... Virar... Pegar aquela amargura de duende e vou acabar com o Kevin. Pra... Pra... Vingar a morte do meu irmão Lucas. É isso que eu vou fazer. Tum, tum.